Alô amigos da TV Paulo Galego mais um vídeo aí para você e esse vídeo claro vai mostrar aqui a roça de banana da terra que você já conhece né que foi plantado aqui no sítio do caboclo com dona Joana e a irrigação tá funcionando a contento não é isso dona Joana tá no jeito bom dia e eu estou observando que mesmo com esse sol claro que tem chovido também mas às vezes o sol castiga bastante que a irrigação realmente tá funcionando né né ó tudo bonito né eu gostaria que a senhora fizesse ali aquela demonstração que a senhora fez antes para mim é da água para mostrar realmente que a água aqui tá vindo em uma quantidade boa aí ó tudo no jeito né e essa água aqui tá vindo diretamente da caixa não tá vindo diretamente da bomba da bomba lá de baixo a bomba tá ligada água abundante diretamente pronto a senhora pode pode colocar dizer é acabou com aquela enjoca que ele fez aqui ele tá dando arrumada né para colocar a caixa aí sim aí a coisa começa a sair da caixa água é pronto agora eu pergunto a senhora se não fosse essa água como estaria essas bananas olha aí ó o pessoal tá observando é muita muda todos podem observar você que tá aí assistindo esse vídeo tá aí ó pode observar aqui tá saindo bonito né muda muito boa e a formiga tem cachecado alguma coisa vocês estão também pegando pesado com elas é ok muito bom se vacilar como tudo corta tudo né então tá aí então o pessoal tá realmente mostrando aqui nós estamos mostrando através desse vídeo que a água né a irrigação tá funcionando né a senhora disse que realmente ia colocar na prática e colocou tudo com essas mangueiras todas as mudas as mil mudas todas e outra se a mangueira não é muito cara não né essa mangueira ela é em conta é ela tá um pouquinho mais cara deve ter esse alto esse preço que subiu de tudo né de tudo é verdade a pessoa pesquisar consegue comprar o preço mais em conta mais em conta ela é toda furadinha toda furadinha porque existe aquela que não é furada a cega no caso mas essa gente já comprou uma furadinha já já vem do jeito tá lá já tá no jeito dizer vocês não precisam tá furando então a coisa aí é só ligar aí é por gotejamento o gotejamento vai funcionando e a coisa vai então é quase que impossível ter um plantio desse de banana sem água é quase que impossível né pode em frente mas porém os caixões da mirrada caixinha velha e as bandas e muito mirradinho agora com a migração muito mais é o negócio funciona e eu vi que realmente tá funcionando quem tá assistindo aí esse vídeo até até esse momento aqui claro tá está também observando né eu coloquei remédio nela olha já mudaram de lugar ó é rapaziada elas focam no lugar aí e vai embora quer dizer tem que ser uma vigilância total 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 todo dia tem que percorrer tudo isso aqui todo dia é melhor pra escorrer pra ver comigo pra ver se a mangueira em algum lugar tá entupida alguma coisa pra poder corrigir todos os dias tem que passar pelo menos uma vez já aconteceu alguma vez de não está caindo água já sim a mangueira com algum defeito às vezes nem é defeito porque como a gente traz água diretamente do rio sei pode ser que passa alguma alguma coisinha e aí tampa o buraquinho buraquinho é aí mais uma amassadinha ó tá tampado não tá vazando deu uma amassadinha nela uma corrigida ela começa a pingar de novo isso tranquilo e aí a banana gosta e aí vai nascendo com mais rapidez né agora agora engraçado aqui tá assim meio eu tô tentando cortar mas não consegui cortar tudo agora aqui assim na hora que essas aqui elas tiverem dessa altura vai estar com o buraquinho e a gente faz outro vídeo muito lindo nós vamos acompanhar né afinal dois meses são mil pés né pois é então quando crescer vai ficar mais bonito ainda né aí vai fazer um vídeo muito bom e para você tá assistindo esse aí nos acompanhe sempre você que não é inscrito se inscreva no canal deixa aí o seu joinha pronto linda 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 mas porém já já nasceu outra e essa outra que nasceu faz o aqui essa outra aí pode deixar pode achar agora depois quando ela tiver uma estrutura para cacho depois de três muda não já não pode deixar não pode né três muda você tem que eliminar uma e deixar sempre duas uma com cacho e duas brotando uma com cacho e duas brotando não pode deixar muito aqui senão é niquila eu sei a outra também não produz nada não produz é pois é você pode aí observar que todos os pés estão né saindo naturalmente se a água tá funcionando a irrigação tá funcionando e daqui mais um dia a gente vai comer muita banana daqui e doce de banana também aqui porque não nasceu o que eu entendi mas vai nascer ainda mais com essa água aí agora é porque é paciência a água vai cair nos pouquinhos né mas que ajuda que faz tudo muito bom muito bom sim e a mandioca também a gente pode observar que quando eu estive aqui a senhora tava capinando tava lá embaixo não tinha nada né hoje a mandioca já tá é tudo empim não essa mandioca não é empim não para farinha mesmo farinha só lá na frente que eu tenho uma pontinha de empim mas toda mandioca para farinha vocês vão fazer a farinheira aqui como é que é eu não sei eu mesmo estou querendo fazer a farinheirinha aqui é manual farinheirinha manual mas é por causa que eu não consegui ainda comprar algumas coisinhas mas vou fazer a farinheira aqui sim para mim poder fazer beiju né farinhazinho do consumo da gente agora é bom botar um coco naquele beiju mas eu vou fazer com beiju especial porque quando eu estiver fazendo beiju vou te chamar pronto beleza tá bom então então tá aí é mais um vídeo para você que está nos assistindo até o final deixa aí o seu comentário deixa o seu like deixa o joinha aí porque claro isso ajuda demais o canal como também você se inscreva né se não é inscrito estamos aí chegando falta um pouco ainda mas estamos já rumo a um mil inscritos né porque a tendência é essa é crescer sempre dona joana muito obrigado aí valeu pronto bonito demais e a pergunta agora aí você matou e sair você agora e isso continue isso pronto você tá virando já um grande comercial então valeu tranquilo bom dia para você bom dia dona joana valeu tá bom ó